Tchim Tchim por Tchim 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 T Tchim, tchim, cada pedacinho Bota a mão no pé, se sabe onde é Bota a mão no nariz, assim ó Se sabe o que diz Bota a mão na boca, na orelha, na bochecha e no cabelo Quero ver você beijar o cotovelo Cada pedacinho de você Deus caprichou Quando foi fazer Cada pedacinho de você Coloque a mão Quando me ouvir dizer Agora, bota a mão no bico Se sabe o que eu digo Bota a mão no queijo E faz um remelexo, assim Bota a mão na boca, na orelha, na bochecha e no cabelo Quero ver você beijar o cotovelo Não dá? Vai que o tanto! Tchim, tchim por tchim, tchim Deus quem fez você assim? Tchim, tchim por tchim, tchim Cada pedacinho Tchim, tchim por tchim, tchim por tchim, tchim por tchim, tchim por tchim, cada pedacinho Tchim por 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 t